Oh, Lugazinha Bafadinho, Adriano Souza, ao vivo pra vocês, com o melhor da seresta, tô chegando! Tu és a criatura mais linda, que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beijou São meus os seus lábios, esses lábios, que os meus desejos mataram São minhas, suas mãos, estas mãos, que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo Adoro o seu corpo divino, que pelas mãos do destino, a mim tu viestes Tenho o ciúme do sol, do luar e do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até Um garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Note que até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação Hoje, jarro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Garçom, famico, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver, outro homem te abraçar Veja só, que tolice nós dois, brigamos tanto assim Se depois, vamos nós a sorrir, fica de bem no fim Para que, maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer, é ver nossa separação Brigo, velho, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê que quem morreu Fui eu e foi você, pois sem amor Estamos dois Morremos nós Tô chegando Cabanão, mundão Adriano Souza, ao vivo pra vocês Com o melhor da seresta Amigo, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um ombro amigo pra chorar Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também tô indo mal Parece o mesmo filme tudo igual É o mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, eu também busco uma saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas pra voar E do rio e correntezas Procurando vir no mar É tão bom, amigo, a gente se encontrar E que bom, amigo, a gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividido a mesma dor Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu preciso de um abraço Gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Dois amigos procurando Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma Presos na Mesma Saudade Ai, saudade Adriano Souza Ao vivo Ao vivo pra vocês Com o melhor da seresta Tô chegando Você mentiu Quando jurava para minha fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu pranto Eu me enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade Fui apenas um escravo Da maldade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ver E sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Adriano Souza Ao vivo Com o melhor Da seresta Pra vocês Leve esse show Para a sua cidade Adriano Souza 77 9946 4656 Você fingiu Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade Fui apenas um escravo Da maldade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ver E sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Adriano Souza Ao vivo Com o melhor Da seresta Pra vocês Tô chegando Vento que balança As falhas do coquê Vento que encrespa As águas do mar Vento que assanha Os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assovia No telhar Chamando para a lua Espalhar Vento que na beira Lá da trás Escutava Meu amor Cantar Hoje estou sozinho E tu também Triste Mas lembrando De meu bem Vento Diga por favor Aonde escondeu Meu amor Vento Diga por favor Aonde escondeu Meu amor Vento que balança As falhas do coquê Vento que encrespa As águas do mar Vento que assanha Vento que assanha Os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assanha Vento que assovia No telhar Chamando para a lua Espalhar O vento que associa Vento que associa Vento que associa Diga, por favor, aonde escondeu meu amor? Adriano Souza, ao vivo, com o melhor da Seresta Pra vocês, gravado no Cautrin Clube, Vitória da Conquista Tô chegando Oi Pia, a que me tens de regresso E suplicando te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Oi Pia, sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece Que a mulher que floriu meu caminho De ternura, meguice, carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever O seuzinho Seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vá embora Vá embora Pois me resta o consolo e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais É isso aí amigo Aqui quem está falando É Adriano Souza Com o melhor da seresta pra vocês Cabanão mundão Tô chegando Depois de muito tempo acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver E não te ver É isso aí, amigo Aqui quem está falando É Adriano Souza Com o melhor da seresta Pra vocês Acaba não, mundão Tô chegando Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Cabangão mundão Cabangão mundão Adriano Souza Ao vivo Com o melhor da seresta Pra vocês Gravado no Cautrin Clube Vitória da Conquista Tô chegando Tô chegando Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar na solidão de sua boca Que hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser feliz por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida Arrependida me pedindo pra ficar Leve esse show para sua cidade Adriano Souza Com o melhor da seresta 77-9946-4656 Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar na solidão de sua boca Que hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser feliz por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida Arrependida me pedindo Pra ficar É isso aí, amigo Não acreditou Não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Seu corpo ofereceu Pediu Pediu Me suplicou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E sair E sair Sair da sua vida Só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sair da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu Pediu Me suplicou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus Disse adeus E sair Saí Saí da sua vida Só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Amigo Por favor leva essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Adriano Souza Adriano Souza Ao vivo com o melhor da seresta Pra vocês Tô chegando É que o seu amor E o seu carinho Diga que você Já me esqueceu Dizem Dizem Machucando Com jeitinho Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga que meu pranto É covardia É covardia Mas não se esqueça É que o seu amor E o seu carinho E o seu carinho Diga que você Já me esqueceu Já me esqueceu Dizem Machucando Com jeitinho Com jeitinho Esse coração Esse coração Que ainda é seu Diga que meu pranto É covardia Mas não se esqueça Que você Foi minha um dia Diga Diga que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro Uma boca molhada E ainda marcada Pelos beijos Teus Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro Que eu mostro Uma boca molhada E ainda marcada Pelos beijos Teus Cabana mudão É Adriano Souza Ao vivo Tô chegando Nem mesmo Nem mesmo Outro gosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo O sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo Nos melhores momentos Difíceis da vida Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase impossíveis De se entender Porque Uma voz estranha Marcou nosso fim Se um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto Pregado em você Que já é minha luz Nem mesmo Com mil orações Consegui me livrar Você Se livrou facilmente Saiu por aí Se eu saio Eu me sinto outra vez No mesmo lugar A vida Tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase Impossíveis De se entender Porque Uma força estranha Marcou nosso fim Se um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Adriano Souza Adriano Souza Adriano Souza Ao vivo pra vocês Com o melhor da seresta Tô chegando Viu em seus olhos brilhando De tanto amor Então Resolvi me entregar Completamente Você Transformou meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu a conheci Te amando loucamente Você Me ensinou os caminhos Do amor Verdadeiro Tudo que você Dizia Eu acreditava Eu estava Quase morri No momento Em que fiquei Sabendo Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que Por que Me traiu Desse jeito Vem arrancar Esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você Me ensinou os caminhos Do amor Verdadeiro Tudo que você Dizia Eu acreditava Quase morri No momento Em que fiquei Sabendo Que Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que Me traiu Desse jeito Vem arrancar Esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Adriano Souza Adriano Souza Ao vivo Com o melhor da seresta Tô chegando Tem motivos Vou vivendo Por aí Por viver Meus valores tão confusos Eprimidos Por você Troco Troco Passo Sem sentido Pelas Sem saber aonde ir E viver Já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder Me esconder De pessoas Que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto Em cultivar Sua presença Mesmo Sem você saber Ainda espero A cada dia Sua volta É só você Querer As lembranças Que chegam sempre Noites tão vazias Me mexe tanto Com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Que tira pouco a pouco A esperança Que deva ser Comigo novamente E reviver Aquele nosso Grande amor Leve esse show Para sua cidade 77 99 46 46 56 Tantos tons Sonhos feitos Em pedaços Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra Qualquer coisa Que ainda resta Desse amor Pra sentir Sua presença Novamente Seja como for As lembranças Me chegam sempre Noites tão vazias Me mexe tanto Com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças A distância Acabar Acaba não mundão Se tu acabar Nós vai junto É Adriano Souza Ao vivo Tô chegando Meus pensamentos Meus pensamentos Quero Quero uma rede Preciso A majestade A majestade A majestade O sabia A majestade O sabia Oh É isso aí amigo Aqui quem está falando É Adriano Souza Adriano Souza Adriano Souza ao vivo Com o melhor da seresta Pra vocês Gravado no Cautrin Clube Vitória da Conquista Tô chegando Por que não para Zelante Não me faças Padecer Ela virá Novamente Breve o sol Vai nascer Não vê Que só tenho Essa noite Para viver O nosso amor Seu badalar Seu badalar Me recorre Que eu sentirei Tanta dor Detenha As horas É lojo Só a minha vida Se apaga Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem teu amor Não sou nada Detenha O tempo Eu te peço Mas desta noite Perpétua Para que meu bem Não se afaste De mim Para que nunca Amanheça Para que meu bem Não se afaste De mim Para que nunca Amanheça Sonhar 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 contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver 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 Pra sempre Pra ti Somente Viver Te amando Ser feliz Eternamente Esse é o meu Esse é o meu Ser feliz Ser feliz Eternamente Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Voltas Meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Oh coração apaixonado Acaba não mudão É Adriano Souza Ao vivo Tô chegando Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Sentimental Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Amante com a sonhar Eu sou assim Cantando estas canções Para quem ama Para quem ama igual a mim E quem amar alguém Como eu amei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Índia Seus cabelos Nos ombros caídos Negros como a noite Que não tem sua Seus lábios de rosa Para mim sorrindo E a doce meiguice Desse teu olhar Índia 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 Da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar 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 Índia Sangue Tupi Tenso Cheiro Cheiro Da flor Vem Que eu Quero Te dar Todo Meu grande Amor Quando eu for embora Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora De dizer-te Adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unir aos teus Índia Índia Levarei saudade Da felicidade Que você me deu Me deu Índia A sua imagem Sempre Comigo vai Comigo vai Dentro Do meu coração Flor Meu Meu par Fui Me 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 Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou do passado Não quero falar com ela Esse amor Ela tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que a minha vida é sofrer Existe uma vida Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou jurando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou jurando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou jurando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou jurando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Não deixe ela e sofrer Que a minha vida é sofrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.